Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao nosso canal. Gente, o final de semana tá chegando e eu vou aproveitar fazer uns replantes que eu já devia ter feito. Vou replantar também minhas ameoculcas, né? Lembra, gente, que eu ganhei as ameoculcas que eu mostrei no outro vaso? Mostrei no outro vídeo. Então, vou replantar hoje, já peguei um substrato ali e eu consegui mais uns palitinhos. Nossa, gente, esse reflexo do sol tá me atrapalhando, né? Aqui. Eu consegui mais uns palitinhos pra botar mais identificação nas suculentinhas aqui. Tem algumas ainda que eu ainda não sei, né? Tem também a nossa pálida, ó, pra replantar. Eu acho que hoje vai ser um dia de replante, né? E o que eu quero mostrar também pra vocês é algumas suculentinhas aqui que se desenvolveram pra caramba e já tem gente fazendo bagunça aqui. O que você tá mexendo aí? Ó. Olha. 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 Eu fiz aqui já, gente, um balde de substrato. Bem soltinho pra plantar as ameoculcas. Aí tá botando tudo no outro balde, né? Quando ele acabar, a gente volta. Né, Baxia? Fiz uma bagunça boa aqui. Gente, a varanda tá bem bagunçada. Eu tentei juntar a brita, mas acabou os sacos. Então só deu pra juntar três. Mas tá bom, já adiantou. E cadê as ameoculcas? As ameoculcas tá aqui, ó. E vou passar ela pra esse vaso, só que tem que furar. Ele também esqueci que o vaso não tá furado. Imagina se eu replanto tudo. Ah, olha aí. Tá furado, mas já racharam o meu vaso, né? Olha isso, gente. Falando. Vou dar uns furinhos aqui e volto pra gente replantar essas ameoculcas aqui. Enquanto eu vou furar ali o vaso pra gente replantar, deixa um like aí suculento nesse vídeo. Lembre-se que o seu like aduba o nosso canal e faz ele crescer. Se você for novo, não se esquece de se inscrever, que o vídeo hoje vai ficar bem bacana e você entra aí pra nossa família suculenta flower, tá bom? Vou furar o vaso rapidinho, que eu já ia me esquecendo e ia plantar sem furar. Olha que erro trástico, né? E aí O que é isso? Fiz ali, ó, os furinhos onde tem as marcações e também fiz aqui nas beiradinhas que eu gosto de fazer E também tem o rachado, né? Que vai ajudar aí a drenar Um vaso bem bonito, não liguem que tá sujo, mas eu acho ele bonitinho Vai ficar top pra as mioculcas e vai dar bastante espaço pra ela crescer, que ele é bem grandão, olha só Em comparação com o tamanho da minha mão Só que eu tava olhando aqui, gente, esse vaso aqui, eu fiz uma podinha nele, básica Tá vendo aqui? Cortei aqui embaixo, olha só Cortei aqui também, tá vendo? Aqui também teve, ali, tá vendo? E vocês tão vendo, né, que deu bastante mudinha, tá vendo? Já encheu bem aqui o vaso Ah, aqui também teve poda, olha só, gente, ali também teve poda, tá vendo? E ó, deu bastante mudinha Aí o que acontece? Ele tá meio inconsistente, né? Tem umas grandona, tem umas piquititica, né? E tal E eu só tenho ele de vaso O que eu queria fazer? Fazer a outra poda pra deixar ele do mesmo tamanzinho E com as mudinhas, né? A gente fazer um outro vaso pra ter dois aí Que agora eu tô assim, gente, eu não tenho um vaso só de uma única planta Que eu tenho medo de cair, igual aconteceu com o Sedum Golden Que eu só tinha um único vaso, ele caiu e custou de novo pra ele crescer Você tá rindo, bochecha? Não tô rindo, não Então eu vou pegar a faquinha ali pra gente fazer essa podinha Deixar ele certinho e pra gente ter mudas pra gente fazer um novo vaso E eu vou aproveitar que eu vou replantar as amiocu Que já faço um vaso também desse Sedum Esse aqui é o Sedum Firestore Olha só como é que ele é lindo, um pouquinho mais fininho E ele fica, a cor dele é muito forte, gente Eu acho que não dá pra vocês verem aí no vídeo O quanto ele tá lindão, laranjão Mas ele é muito lindo, muito lindo Ele ainda fica mais laranjão ainda Olha só com esse aqui como é que tá Mais laranjão, tá vendo? Ele fica mais laranjão ainda Que agora ele tá pegando aquele sol forte em cima dele Aí ele tá meio verdinho, né? Os novinhos tão nascendo Mas ele fica muito lindo Vamos pegar ali a faquinha pra gente cortar ele Aqui, gente, olha, eu tirei as mudinhas O pessoal ainda tá falando, ai, que pecado Mas, gente, eu tirei pouco aqui, olha Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete mudinhas só Vou botar no outro vaso Vocês vão ver daqui a pouco como é que isso aqui enche, gente Olha só, deixei essa daqui Isso aqui é cortado também, mas eu deixei ela aqui Olhem só E depois a gente vai replantar isso aqui Aí, do jeito que eu tava cortando isso daqui Que eu levantei, gente Eu vi que eu tinha deixado umas mudinhas aqui pra secar Que eu tinha cortado, ó Eu deixei pra secar e falei Amanhã eu replanto Só que eu ainda falei assim, gente Vou deixar nesse cantinho aqui Será que eu vou esquecer? Esqueci mesmo Isso aqui é mudinha de Cedum Brasil, ó Que eu vou colocar lá no vaso de novo Ou talvez eu faça um outro Tá vendo? O vaso de Cedum Brasil tá ali, ó Penduradinho ali, ó Ele tá muito fofo também de bonito Olha só Já deu flor, cortei as flores Ah não, tem florzinha aqui ainda Mas tá secando já Bonitão Um dos meus primeiros vasos também foi ele Olha a bochecha Que bagunça Tem que replantar logo, gente O bochecha fez uma bagunça ali com a terra Olha esse Olha que bagunça também que ele fez Aqui, gente Eu plantei as mudinhas de alface Pra ir crescendo Pra depois passar a portinha Ele bagunçou Mexendo as minhas mudinhas Olha só Tirou a mudinha do lugar Eita Nossa, o celular hoje tá horrível Tirou essas mudinhas aqui do lugar Jogou terra no chão Olha só Ali ainda não tinha brotado Mas aqui já tinha começado a brotar Agora depois vou ter que arrumar isso aqui ainda Aqui, pessoal Já peguei o vaso Botei uma gritinha aqui Pra fazer uma caminha Caminha não, né Uma camada de drenagem Mas a minha ocupa já tá ali Vou fazer uma caminha Com substrato Substrato dele E eu fiz Areia Terra Um pouquinho de carvão Muito parecido com das suculentas também Tá bom, gente? O substrato tem que ser bem drenado também Porque as ameoculcas Tem umas raízes Que tem umas batatonas Ver se eu consigo Tirar aqui pra vocês Eu acho que eu não consegui Não Eu vou tirar ela pra vocês E já quero colocar ela aqui do corrom Esse daqui eu já cortei Que tava meio podrinho ali Eu fiz um corte E agora eu vou tirar essas outras aqui E vai sair Vai sair fácil Olhem aqui, gente Como que ela é grossa E olha aqui as batatonas Tá vendo? Essas batatas aqui Se você deixar no substrato ruim Ficar úmido demais Vai apodrecer Vai matar a sua ameoculca Tá molhadinha assim Porque eu já tinha feito rega ontem Que eu achei que não ia dar tempo De eu replantar hoje Aí eu fiz uma reguinha Né, tadinha Ui Olha outra Aqui, eu acho que ia ficar bom E aqui a gente completa com o substrato Aqui, pessoal Já coloquei o substrato aqui Vou pegar essas duas aqui Que eu tinha cortado Fazer um buraquinho Vou enfiar lá embaixo Eu tinha cortado ontem Então ela já secou bem Tá, gente? Espero ela secar bem Pra colocar de novo Na terrinha Tá bom? Como eu já tinha feito rega ontem Eu não vou regar hoje Porque já tá bem no substrato dela Lá no corrom Então eu não vou regar mais não Aí daqui uma semana mais ou menos Eu começo a regá-la de novo Tá bom, gente? Ela é tipo uma suculenta Substrato totalmente seco Você vai lá Rega de novo Eu já botei substrato também Nesses dois vazinhos aqui Vou plantar firestock E vou plantar a perle Aqui também Porque a perle tá precisando De um vazinho, né? Já foi decapitada E já tá na hora De ela ganhar um vaso Deixa eu pegar ela aqui All I want All I want Me and you Me and you Me and you Meus queridos, bom dia! Já é o dia seguinte, pessoal Vou botar uma água aqui, ó No meu colar de rubi Que ontem eu esqueci, gente De regar ele Se não é vocês conseguiram ver direito Gente, tem que dar um jeito na minha casa E eu quero mostrar pra vocês As plantinhas ali Como que elas se desenvolveram Gente, olha a quantidade de roupa Que eu tenho pra lavar hoje É vlog de vida real De uma mãe suculenteira, gente Olha só Nem tem roupa dentro da máquina Olha só Olha só Tem roupa aqui dentro da máquina E tem roupa aqui no cesto E beleza, né? Mas antes da gente começar aí Na nossa luta, né? Vamos lavar as suculentinhas E se alegrar Porque a gente se anima, né? E faz o que a gente tem que fazer Aí botei uma água aqui No meu colar de rubi, gente Que ele já tava sem água Um tempinho já, né? Que eu fiz a rega outro dia E esqueci de regar ele Que eu tive que entrar Mas eu vou lá ver as meninas primeiro As menininhas estão aqui Olha a minha menininha aqui Você tá pegando o sol aí, minha filha? Hein? Fia O que foi? Ah Achei que você tava passando mal Não tava nem balançando o rabinho Tá com peguiça? Tô com peguiça Cadê seu irmão Aquiles? Aí aqui, pessoal Eu queria mostrar pra vocês Como que desenvolveram Algumas plantinhas, gente Primeiro aqui, ó Eu tenho a Órion Que já tá dando uma arte floral também Eu acho engraçado aqui em casa Sempre quando a Hércules Dá uma arte floral A Órion dá junto, né? Acho engraçado não, né? São duas Echeverias, né? Mas, assim As duas sempre deram juntas, né? Por exemplo, a Crispeite É uma Echeveria É uma Echeveria E não deu arte floral, né? Vamos dizer assim, né? Mas, ó Coisa engraçada, gente Eu nunca vi A arte floral da Crispeite Pelo menos a minha nunca deu E a minha já vai pra Acho que quase dois anos Comprei elas no potinho seis Assim, porque titica E olha o tamanzão Que ela tá, né? Muito bonita Aí, gente Falando em Crispeite Lembra que essa daqui é... Tinha perdido o miolo? Lembra? Aí eu tirei todas as folhinhas, gente Em volta Deu quatro bebês E botei as folhinhas aqui, ó Pra brotar O que tem que Tem que em casa De folhinha de Crispeite Pra brotar Não é pouco não Tomara que pegue todo mundo Porque aí eu vou ter um vaso lotado De Crispeite, né, gente? Aqui o nosso vasinho de fantôme Que a gente fez outro dia No outro vídeo, né? Deixa eu ver se isso aqui pegou Aqui tá a raizinha, tá vendo? Ela pega super fácil Se você não viu o vídeo Vou deixar aí pra vocês Na descrição No dia que eu fiz esse vídeo Que eu peguei todas as mudinhas de fantôme Que tava largada pela casa, sabe? Tava num vasinho ali Outro vasinho ali Botei todo mundo junto aqui Porque tinha um monte de vasinho pequenininho Aí dá muito serviço, né, gente? Essas daqui, gente Eu vou cortar aqui com vocês agora Porque, né? Vai dar acho floral E as mudinhas, tá vendo? Já tá até com raiz ali, ó Então eu vou cortar de uma vez E... Ai, meu Deus Olha aí eu quebrando a folha da... Olha o tamanho da folha da bicha, gente Olha que curtura Aí, gente Se acontecer isso O que você faz? Você parte ela em três, ó Um Ó Tá vendo? Dois, três E coloca, gente Pra enraizar Ah, meu Deus Outra caiu ali no cantinho Ela enraiza Assim, tá, gente? Você pode quebrar Que ela enraiza O outro pedacinho Caiu aqui, ó Peguei Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês ali Algumas pra vocês verem que dá certo Olha aqui, pessoal Tá vendo? Aqui eu quebrei Tá vendo? E brotou Você pode quebrar Que ela vai brotar Tanto por um lado Ou pelo outro Tá bom, gente? Ela escolhe um ladinho E brota Olha só Isso aqui Rachadinha no meio E deu um bebezinho Eu botei aqui pra mostrar pra vocês Que eu fiz no outro vídeo, né? E não tinha nenhuma brotadinha Eu deixei aqui Pra vocês verem que dá certo Sim Então se quebrar alguma folhinha sem querer Vocês pegam e colocam assim Minhas lolas Elas só deram raízes Mas vira e mexe Elas ficam saindo do substrato Ai, eu tô com medo do sol Quem massa as folhinhas aí? Eu quero organizar esse berçário, gente Não quero mais deixar assim Eu quero fazer um vazinho De folhinha De lola Um vazinho De crispeite Sabe? Eu quero deixar organizado Cada sua espécie Juntinha Tá vendo? Porque fica tudo embolado assim Eu sou ótima pra esquecer uma ideia Então eu quero deixar identificado Tudo bonitinho E fazer um vazinho só Aqui, gente As minhas híbridas Todas estão com folhas novas Todas Essa daqui é uma híbrida de pálida Essa aqui é uma híbrida de pálida Essa daqui Eu não sei que híbrida que é Só me veio identificado com um híbrido Mas eu não ligo, não, gente Eu quero só que cresça e fique linda Depois se eu arrumar a identificação Eu coloco aqui e conto pra vocês Aqui minha rainacada também Com bastante folha Eu estou com um azar danado No cedum obeso Obeso não, gente Esse daqui é o cedum aurora Meu Deus As folhinhas estão tudo brotando Mas os brotinhos Não estão se desenvolvendo direito Legal Tá todos feinhos Depois eu vou ter que arrumar esse vaso de novo Tá vendo? Depois eu vou ter que organizar ele aqui Eu tô tendo um azar com ele Eu sei por quê E aqui Gente Tá faltando planta aqui Onde eu botei esse vaso? Jesus, toma conta Gente, eu não sei onde eu botei esse vaso Vou procurar isso aqui A flor dessa aqui tá crescendo Crescendo Ela fica grandona E depois solta as flores Só que depois ela tipo que morre, né gente Ela deixa só os bebês Tá vendo? Eu não queria isso agora, né Mas fazer o quê? Paciência Aqui tem um vasinho de rabo de macaco Ele tem um vasinho de cedo Um golden glow Pra enraizar Tava quase enraizando já também Os bebezinhos, gente Aqui, olha De... De sangue de dragão Tão crescendo bem Eu fiz decapitação dela e da mauna, né Vocês já estão por dentro Olha aqui, pessoal Organizei os versários Tá vendo? Coloquei cada vasinho com a sua espécie Aqui tem glória Aqui tem dois vasinhos de Lola Que eu fiz mais um, né Porque Lola demora, né Então eu fiz dois, né Aqui tem Black Prince Black Prince, gente Tem Lovely Aqui tem Hércules Madiba Black Prince Órion Aqui tem corvos E tem a Bordeaux Aqui eu fiz... Aqui tem umas folhinhas de Aurora Variegata Aqui tem umas folhinhas de Mendonça Ai, gente Que não quis jogar fora Botei aqui E elas estão brotando também Aí assim, gente Eu achei que ficou mais organizadinho Depois eu vou botar uma plaquinha em cada um deles Também pra mim não me perder Que mora Eu não esqueço Aqui, gente Sobrou folhinha ainda, olha Tem que organizar esse daqui Aqui eu coloquei todas juntas as folhinhas da Crispeite Tem opalina aqui Tem umas glórias ali que estão nascendo também Enfim, esses que já estavam aqui Eu deixei aqui no meio Coloquei todas as Crispeite junto Aqui, gente Tem uma única folhinha Da Dartveig que pegou Só uma Que folhinha difícil de pegar Aí falta organizar esse daqui Esse daqui já está organizado E os outros ali também estão Mas já acabou o espaço, né, gente? Mas o que eu queria mostrar mesmo, né? É isso aqui, ó Olha só as meninas plantadas Que ontem estava escuro, né? Eu parei de gravar Olha como é que a pálida Pegou o pote 25 todo, gente Olha só Enorme E aqui ficou o vaso de Sedum Firestore E o vaso de Zamiocu Que eu levei lá pra dentro Pra mim escolher um lugar Que eu quero deixar lá na sala Então vem comigo Que eu vou mostrar pra vocês Os dois lugares Que eu estou querendo colocar E vocês me ajudam a escolher Pessoal, olha só Eu estava querendo aqui Minha sala, tá, gente? Conhecendo a minha sala Não tenho sofá ainda, tá, pessoal? Mas, nome de Jesus, teremos Aí tem umas cadeirazinhas aqui, ó Que eu coloco o pessoal sentar, né? Porque, infelizmente, ainda não tem o meu sofá Mas, nome de Jesus, teremos Comprar um de canto bem bonito Pra colocar aqui, gente Vai ficar uma coisa linda Tá vendo aquele espacinho ali, pessoal? Do lado da TV? Eu estava querendo botar o vaso ali Entendeu? Que eu acho que ia ficar bem bonito Do lado da televisão E pego um solzinho lá Pela manhã Aí, gente, olha só Ó, vergonha Mas eu vou mostrar, olha só Isso aqui é a arte do meu filho Buchecha E essa arte aqui Eu vou botar até nome Melissa da Silva Quem é, gente? Ah, esse pessoal Esse bandidinho Que ainda faz a coisa errada E ainda põe o nome, sabe? Aí, pessoal Eu vi aqui também Olha só Eu trouxe o vaso pra colocar ali Pra vocês verem, tá vendo? Aqui na porta Tá vendo? Da entrada Eu queria mesmo, gente Colocar aqui, olha só Nessa parede aqui Pra ficar bem bonito Bem alto Só que esse que eu coloquei aqui Vocês viram, né? Bochecha Estragou O cachorro, estragou Eu tive que podar ele todinho Agora eu vou ter que esperar Ele brotar todo de novo Né, gente? Então eu não queria riscar Com esse novo Que eu ganhei Né? Ainda mais que eu ganhei Assim, completinho Aí aqui dentro de casa Eu vigio mais Aí eu queria colocar Ou aqui Agora eu vou botar ele lá perto Da TV Pra vocês verem Vocês me dizem Qual lugar fica melhor Olha aqui, gente Como é que ele ficou Olhem só Esse galinho aqui, gente Ele tá tombadinho Olha que pecado E eu tô com dó de cortar Mas olha só Aqui Ou ali Na entrada Tá vendo? Eu gostei mais Aqui Mas também tô com dúvida Então você deixa nos comentários aí, gente Pra me ajudar Aqui ou na entrada da casa Porque, nossa Tá pesado o vaso Mas eu acho que ele vai ficar mais bonito ali Deixa aí pra mim nos comentários Pra vocês me ajudarem Me falam O que vocês acharam aí do replante Né? Desse vaso novo Gente, ganhei assim Vocês viram, né? Como é que ele tava Só fiz o replante Ah, gente Eu botei também esterco Porque eu esqueci de avisar pra vocês, tá? Eu botei esterco também Junto com a terra E a areia E um pouquinho de carvão Tá bom? O esterco Ela vai gostar bastante, né? Porque ela vai ficar bem verdinha E ela vai crescer mais E aqui também, gente É um ponto estratégico Porque meu quarto é ali E as crianças sentam aqui pra ver TV Então se o Buchecha ou o Aquiles Chegar perto do vaso pra arrancar folhinha Ou as crianças vão ver Ou eu vou ver ele do quarto Então eu acho que o ponto aqui É um pouco mais estratégico Pra gente salvar esse vaso, né? Não deixar acontecer com ele O que aconteceu com o outro Bom, meus queridos Me diz aí o que vocês acharam Do vaso do Zamioculca Qual é o melhor lugar pra me colocar ele Pra vocês me ajudarem A tomar essa decisão Vou me despedindo de vocês Aqui da sala mesmo Que eu vou lá bater uma roupa, tá, gente? Não posso demorar mais Vou editar esse vídeo ainda Pra vocês verem hoje E já vou deixando o meu beijão E o meu abraço pra vocês Até o nosso próximo vídeo Tchauzinho, gente! Tchauzinho, gente! Obrigado.